Quando você fica ao lado de uma pessoa Ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado E dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúme Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A rosa e o beija-flor Isso é amor É o encontro de metades A rosa e o beija-flor É o encontro de metades É amor É o encontro de metades Obrigado.